Olá, para você que me assiste através do canal Brasil Usa Conecta, estou passando por aqui para mostrar para você como anda o andamento da construção da casa da jovem Gardena. Eu e minha esposa decidimos ajudar essa jovem tão necessitada que vive aí na cidade esperantina Piauí. E aí, Dona Lídia, as paredes estão mais altas aqui, as paredes do meio, que já fizeram hoje, não tem? Porque a mulher está doida para ver, usou para ver como é que é o negócio da casa. É, seu Zé, trabalhando, Dona Lídia, porque a ligação está muito ruim, dá para falar com a senhora, não tem? Aí, daí, mais tarde eu mando ódio para a senhora. Como eu mostrei para vocês aqui a casa, né, todinha, aí estou muito feliz por Dona Lídia estar realizando o meu som, com o seu amigo e toda a família e os que estão me ajudando. Só tenho que agradecer a ele, com a minha florzinha, seu esposo, que sempre nos meus vídeos eu estou falando dela e ela sabe quem é, só que eu não sei o nome da pessoa, mas ela já está sabendo quem é que eu estou falando. E vamos lá, gente, se inscrever no canal, vamos dar mais essa ajudinha aí para ver se nós termina essa casa muito mais em breve, vem do final do ano. É muito importante estar aqui dentro de casa, arrumei dois filhos. Quero agradecer aqui ao Marcelo Oliveira, que vive na cidade do Alabama, que contribuiu para a compra da madeira da casa da Gardênia. Queria agradecer ao seu Eri, que está me dando, realizando meu sonho, está me dando minha casa, já está no ponto de terra, está toda pintada em seu. Marcelo Oliveira, dos Estados Unidos, da cidade de Alabama. E queria pedir para você, gente, se inscrever no canal da Lídia, Top Receita da Lídia. E no canal do seu Eri, que é o 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 seu Eri. E se inscreva, gente, me acompanhe. Olá, seu Eri está aqui na casa, já pintado, ripado, né? Vocês estão vendo aí, eu peguei e pintei ela já. Todinha aquela parte de lá, de trás, com a outra banda. Aí já estou aqui na frente, ó. Ela está toda pintada já, viu? Aí eu queria agradecer seu Eri, dona Lídia, né? E todos vocês que me acompanham no YouTube, continuam assistindo meus vídeos, gente. Só tenho de agradecer a vocês todos que me acompanham. Olá, seu Eri, você disse para mim que quando chegasse a esteia, era para me filmar, né? A entrega da esteia, pois está aí os rapazes carregando. Está aqui a esteia, né? Já chegou quase agora. Só queria agradecer, estou muito feliz, viu? Pela entrega da esteia, viu? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto